As políticas do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem criado receio entre as comunidades de estrangeiros do país. Nesta segunda-feira, o presidente lançou um novo decreto em que suspende por 90 dias, a partir de 16 de março, a entrada de cidadãos de seis países de maioria muçulmana, Síria, Líbia, Irã, Iêmen, Somália e Sudão. Com relação aos vizinhos americanos, fala-se muito de cidadãos do México e da América Central, como de Guatemala e de Honduras, que têm medo de terem suas famílias separadas por deportações, que o novo presidente prometeu intensificar. Mas e os brasileiros? São mais de um milhão de brasileiros nos Estados Unidos. É difícil de saber quantos deles estão em situação irregular, já que muitos preferem não responder ao censo justamente por medo de serem deportados. Mesmo que as novas leis só afetem quem entrou no país ilegalmente, a incerteza afeta até os que estão aqui em situação legal. Lígia está aqui há 17 anos e sente que o atual governo deveria se informar melhor sobre a real situação dos imigrantes. Ele está simplesmente fazendo aquilo que ele prometeu na campanha dele, sem pesquisar quais são os pós e os contras, sem ver realmente o que vai afetar futuramente. Lismara casou com um americano e sua situação está regular. Mas mesmo assim, ela tem medo pelos amigos. Até eu que tenho um green card, tenho uma situação mais segura também, estou mais apreensiva. Acho que é mais o medo da deportação. O advogado Fernando Mendonça explica que as novas regras de Trump que afetam os brasileiros mudam pouca coisa. Na verdade, são leis que já estavam em vigor nos governos anteriores, mas foram ampliadas. A grande diferença é que esse processo de expedited removal, ele se restringia a pessoas, no caso de pessoas que tinham cruzado a fronteira sem visto, a pessoas que eram apreendidas pela imigração nos primeiros 14 dias e num raio de 100 milhas da fronteira. E que a nova determinação, a nova medida do governo é que o limite geográfico seja acabado e o limite temporal seja aumentado para dois anos. Os brasileiros que estão no exterior e precisam de ajuda podem procurar um consulado do Brasil, independentemente de estar em situação legal ou irregular. As pessoas têm que estar preparadas com toda a documentação, com a informação do que é preciso ser feito para diminuir esse risco.